Fala selecionados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kenny e hoje estamos aqui para mais episódios de Tarnal Valley Aqui na nossa fazenda remota, com a lucratividade baixa Estamos aqui para mais um episódio para ver o que a gente vai fazer, né? Estamos recém no sexto dia da primavera Eu tô pensando em lançar mais... Upa, temos uma catecira aqui Tô pensando em lançar mais episódios por semana para ir um pouco mais rápido, porque assim vai demorar demais, né? Temos o Clint aqui Olá, bom dia, percebi que você está quebrando pedras e achando minérios, isso é muito bom Se quiser aproveitar melhor os minérios que encontrar, vai precisar de uma fornalha E convenientemente, tem um projeto extra de uma fornalha aqui Aqui, quero que fique com ele Você aprendeu a construir uma fornalha A fornalha permite que você derreta barras de metal As barras podem ser utilizadas no artesanato, construção e melhorias de ferramentas Depois de derreter algumas barras de cobre, pense em me chamar para melhorar Uma de suas ferramentas, vai facilitar bastante o seu trabalho Enfim, estou voltando para casa, cuide-se Fornalha é uma coisa muito boa, realmente Deixa eu ver aqui Então agora a gente precisa de 20 minérios de cobre e 25 pedras Deixa eu ver se a gente tem alguma coisa de minério Temos 12 minérios de cobre, vai faltar um pouquinho ainda Vi você explorando na velha mina Você possui um espírito aventureiro Isso posso dizer Se você puder matar 10 gosnes, conquistará um lugar na minha guia dos aventureiros Tenha cuidado Marlon Então tá né gente, vamos aqui E fazendo as coisas, vamos chegar nas suas batatas Eu tô vendo que essa série vai ser bem difícil Porque, né A lucratividade é baixa, a gente vai vender os itens E vai ser sempre pouco dinheiro e pouco E eu acho que vai ser bem difícil realmente E como eu tava falando, eu tava pensando em postar mais vídeos dessa série aqui por semana Porque senão vai acabar demorando demais Até eu ia perguntar pra vocês o que vocês acham Talvez os dois vídeos por semana só dessa série Eu acho que seria interessante Bom, o que que iríamos fazer hoje? Acho que eu vou ir na mina de novo Não sei se tem outra coisa pra fazer Deixa eu pegar esse pão aqui Ah, não peguei a espada Que é do mesmo jeito que a gente tem que ir pra mina Que é uma das coisas que faz a gente conseguir dinheiro Além de pescar Só que vocês sabem que eu não gosto de pescar muito Então acho que eu vou ir pra mina mesmo E se eu acho alguma coisa aqui pelo caminho também Eu acho que tem um aliporon Se tem alguma coisa que a gente pode comer ou vender também Pra cá não tem mais nada Aqui também não Temos o Linus ali, deixa eu conversar com o Linus Sou feliz sozinho, sabe? Não preciso de novos amigos Ok, então Deixa eu ver algum item aqui pra baixo A princípio não, tá? Vamos pra mina Vamos ver se a gente consegue achar algum item Alguma coisa No começo das tuas fazendas e tal É muito ponto minerar Bem importante Assim como pescar Tentar plantar o máximo possível Eu até tenho dinheiro pra plantar mais coisas Mas daí eu vou gastar toda a minha energia sempre regando Então vou esperar mais um pouco Depois quem sabe eu plante mais coisas Ó, as escadinhas já Ó, temos um quartzo aqui Já dá pra levar pro Gunter Aqui temos uma Um cristal da terra Os espíritos estão perturbados Então não é pra gente ter muito lucro aqui não Ó, vai gente, Matagosma Vai ficar duas horas pra Matagosma Vou conseguir mais um pouquinho de minério Aqui também Deixa eu ver se tem mais alguma coisa A princípio não Vamos ver se a gente acha a escada agora, né? Porque esse é o problema aqui A gente gastou toda a minha energia só Tentando achar a escada Ih, achei já Vou pegar uma carne de inseto aqui Deixa eu ver mais alguma coisa pra cá Tem um baúzinho Podia vir uma espadinha melhor já, né? Outro jeito de conseguir a espada melhor também É pescando que tem aqueles baús De... 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 Como é que é o nome? Futebol com tesouro Quando tu pesca E ali vem umas espadas boas também E é uma coisa que a gente precisa, né? Que essa daqui é muito ruim E ficar dependendo de comprar e tal É difícil a coisa Ai, 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 para de me bater Fiquei lenta Ai, que descadinho Para chegar até no nível 10, mais ou menos Que já é um nível bom É bom sempre ir descendo 5 e 5 Que... Mais do que isso, às vezes tu acaba passando muito tempo E não consegue chegar no 10 No... Digamos, no próximo nível Que nem eu tô no nível 8 Eu consegui salvar o elevador no nível 5 Então eu tô tentando ir pro nível 10 agora E se eu tentar ir pro nível 15 Provavelmente eu não consiga Passo do horário Fique muito tarde Então... Até mesmo acaba minha energia E eu não tenho como recuperar Ui, esse aqui é cheio de monstro Então é bom mesmo Eu ir de 5 em 5 Pelo menos agora no começo Deixa eu comer alguma coisa Que eu já tô sem energia Quase Nossa, tem até aquelas gosmas grandes Ai, fudeu Porque eu tô com essa... Ai, meu Deus Tá, mais um Ai, ai, ai Morre, 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 morre Mais um Ai, save A gente não precisa A gente pega bastante na... Na fazenda mesmo Ai, meu Deus Muito bom Sai, sai, calma aí, gente Calma aí Mais um Mais outro Ai Ai, gente Eu tô até aviçando O da guia dos aventureiros Vou matar mais um gosmento aqui Ai, o problema é esses grandes aqui E os grandes é um... Demora muito pra morrer E às vezes eles soltam outros pequeninos E é pior ainda Ai, isso não solta, graças a Deus Por cima, por cima Vamos juntar Vamos Vocês dois Junta que deu Eu dou menos espadada Ai, meu Deus Junta vocês dois Pelo menos Eu dou menos espadadas Ai, meu Deus Ai, meu Deus Agora vem um monte de filhotinho Ai Tô bem, tô bem Ai, morram todas as espestes Deixa eu vir aqui pegar um troço que eu vi aqui Tá, já vi que o caminho apareceu lá Calma aí Tem aquele lá e tem aquele lá Qual que será a câmera? Ah, eu não vou pegar essa alga aqui Vambora Acontece a gente conseguiu uma botinha Deixa eu tocar o quarto no chão E daí eu vou equipar essa bota Que dá mais um de defesa E mais um de imunidade Já alguma coisa que ajuda Já vão ser duas horas Então eu vou voltar já pra casa Aqui E vou ali na guia dos aventureiros Que eu já consegui computar a missão deles Vamos ver se eu ganho um dinheiro Ou alguma coisa Provavelmente não Saudações Aqui dá pra comprar umas coisas Deixa eu ver Aqui tem as missões de bichos que a gente tem que matar, né? A gente não conheceu todos ainda Mas daí tu vai completando as missões E daí tu fala com o Gil Que ele vai te dar uma recompensa, tá? E aqui tu pode tanto vender esses itens que tu consegue na mina Tipo, tudo que for daqueles bichos e tal Quanto comprar alguns itens melhores, né? Pra gente ir pra mina Ou Tanto outros itens Até anel Bota Espada Todos esses itens que são bem importantes A gente vai pra fazenda guardar esses itens Vender alguns outros Acho que eu não acabo vendendo tudo Porque eu tenho que entregar um pouco pro Gunter, né? Que é quartos Eu tenho que entregar pro Gunter Cristal de terra também Agora a gente já pode fazer uma fornalha Porque eu já tenho recursos suficientes também A gente tem um carvão O carvão é um recurso que vai muito, muito rápido Então é sempre bom guardar um pouco Ou tentar ficar fabricando desde o começo Só que madeira também é um recurso que vai muito rápido, né? Então tem que cuidar Deixa eu guardar esses itens todos aqui Pra mim ver o que eu vou precisar Esse daqui eu preciso 20 Preciso de algumas pedras Eu vou pegar esses dois itens pra levar lá pro Gunter Esse daqui eu vou guardar Porque eu sei que precisa depois Mais adiante eu vou precisar pra outras coisas Então já é um item que eu não posso vender também Alho porota eu posso vender Deixa eu fazer a fornalha aqui já Barra de cobra a gente não pode fazer ainda Porque a gente precisa de mais minérios Deixa eu guardar esse Opa, deixa eu pegar a fornalha ali Colocar aqui no chão já Deu Esse item eu vou vender Utilize sua fornalha pra derreter uma barra de cobre Infelizmente eu não tenho cobre agora Só tenho três minérios Então não vai dar Deixa eu ver se tem algum item aqui Não tem Ah, eu não sei que hora que fecha o Gunter lá Espero que seja assim Daí dá tempo de eu chegar até lá Vou ver se tem alguma coisa na praia também Eu tenho que juntar acho que 300 madeiras Pra eu poder arrumar aquela ponte que tem lá na praia E poder pegar mais coral Mais coisas que tem atravessando aquela ponte Mas daí gastar muita energia Pra conseguir tudo aquilo de madeira Principalmente agora que o machado é fraco Ruim mesmo A gente realmente demora bastante Achei uma florzinha aqui Narciso Deixa eu ver Ah Ah não Aqui Eu não tive acreditado com o Gunter ainda Achei que já tinha Tido Terrível A coleção está vazia O que é isso? Encontrou algo? Posso ver? Incrível É muito antigo Adoraria estudar isso mais detalhadamente Mas é seu Vou pedir um favor O que você acha de doar todos os artefatos Ou minerais novos que encontrar? Nós poderíamos fazer uma descoberta revolucionária juntos Ah, e quem sabe se você continuar doando Posso encontrar alguns itens interessantes para aliviar Pense um pouco Se decidir fazer uma doação Basta trazer os objetos à recepção Eu acho que a gente meio que não tem Como eu posso dizer? Não tem fazer, né? Ou a gente aceita ou a gente aceita Tipo, a gente aceita Pode trazer ou pode não trazer, né? Então Pelo menos a gente ganha 250 de dinheiro Não temos nada aqui E temos alguns livrinhos Sobre coleta Sobre um livro da Marni E só isso aqui Não tem mais Tem que achar mais desses livrinhos também Esses livrinhos eu já li várias e várias vezes nas outras séries Então eu não vou tirar um dia para ler isso Porque eu já li várias vezes E eu acho que é importante também vocês lerem aquilo ali Quando vocês estiverem jogando Porque é bem interessante as coisas que falam ali Coisas que se tipo não tivesse na internet Tu nunca acharia, sabe? Tu tem que realmente ler e participar mais do jogo E eu acho bem interessante ter um troço tão legal Que tipo, te ensine realmente a jogar Então eu acho que vale a pena vocês tirar um tempinho Para ler aqueles livrinhos que vocês vão coletando Ao cavar minhoquinhas e tal E parar para ler Porque tem bastante coisas interessantes realmente Deixa eu falar com a Halle Que vontade de comprar algo Queria que tivesse um shopping aqui Halle sempre sendo a Halle, né? Tá sempre querendo comprar alguma coisa A Marni Você foi àquela torre estranha A oeste da minha casa? Uma vez eu ouvi um barulho horrível De outro mundo vindo dali Eu evitaria aquele lugar se fosse você Tô falando do mago, coitado A cabuninha do mago Vamos ver se temos mais alguma coisa por aqui Acho que não Hoje é sábado Hoje não tem nem vendedora ambulante Vamos para a nossa casinha Vamos vender esse Narciso aqui E gastar o resto da nossa energia E gastar o resto da nossa energia Pegando um pouco mais de madeira Como eu falei para vocês A gente tem que arrumar aquela ponte logo Para a gente conseguir pegar uns itens de lá Deixa eu vender esse Narciso também Para a gente ter alguma coisa de lucro hoje E vamos Quebrar mais umas arvorezinhas Aqui tem mais outra coisinha E para cá Para não cair na água E a gente perder a madeira Vamos lá De novo Como já foi Eu nem sei quanto a gente tem de madeira guardada Depois é bom a gente viver ali Corre, corre, corre Saudades do meu machado de iridio Nem precisava ser o de iridio O de... O de... Metal... O metal não De ouro já estava bom Ah, espera um pouco Vai quebrar essa árvore agora Deixa eu botar aqui Essas sementes aqui A gente pode fazer barrinha de cereal E é bem interessante de fazer até Eu pelo menos gosto Só que depois a gente acaba ficando sem sementes Mas é fácil de conseguir novamente, né? Ah, tem uns mais jojos aqui Que era para ser lixo Mas dá para a gente tomar E ganhar um pouquinho de energia Acho que só para tentar terminar esse toco aqui Calma, eu consegui Mais seis de madeira Quanta madeira a gente tem agora? Deixa eu ver 145, né? Falta uma boa coisa de madeira ainda Uma boa quantidade Temos mais umas coisinhas por aqui Tem bastante coisa para arrumar ainda, então Ai, meu Deus do céu Só de pensar em limpar tudo isso Organizar, fazer um layout novo Porque o layout dessa fazenda aqui Eu ainda não fiz Normalmente eu vou jogando E já faço um layout no site, né? De layouts do Star of Valley Mas eu ainda não fiz Então eu não tenho ideia de como que eu vou fazer Porque é a primeira vez que eu estou jogando realmente nessa fazenda E eu estou bem preocupada Tá da noite já Eu queria ver se ia aparecer algum bicho Alguma coisa assim Porque, né? Estamos na fazenda remota E nessa fazenda vai aparecer monstros à noite Mas a princípio não está aparecendo Não sei se é mais tarde Eu sei que é quando escurece Mas eu não sei se é mais tarde Se é tipo meia-noite Porque eu nunca joguei nesse mapa Tem um slime ali Olha o susto, né? O boi mata alguém do coração Opa, peraí Fica longe da mesma coisa de mim Que eu não quero Perder minha grama Chegamos de um slime Consegui um slime e uma seiva Bom Por isso acho que não vai ter nenhum bicho aqui Tá Vamos guardar É até bom não aparecer muito bicho assim forte Que a gente não tem muito A espada é ruim Aquela coisa toda Vamos dormir aqui Vamos ver o nosso lucro mínimo Que está assim, ó Ó, a gente conseguiu o combate nível 1 E tem esse anel duro Que eu não sei o que disseram Que eu nunca fiz também, então, né? Ai, a gente conseguiu o lucro total de 22 Ai, eu vou ter que fazer assim Uns 5 vídeos por semana Nesse coisa Pra gente poder terminar um dia essa série Meu Deus do céu E bom, gente Esse foi o episódio Espero que vocês tenham gostado Caso vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like Muito importante Se inscreve aqui embaixo Se tu não for inscrito ainda no canal Uma coisa que eu pedi pra vocês Por favor, gente Deixem o like Realmente isso é muito importante Eu tô vendo que eu tô batendo Umas visualizações boas Mas não tá tendo like suficiente Então, por favor Me ajudem com isso Se tu estiver assistindo esse vídeo Deixa o like Que é muito importante Tipo, crescimento e desenvolvimento do canal Também sigam-me nas minhas redes sociais Então, tá tendo aqui na descrição Também deixa um comentário Isso é importante Pro feedback Pra eu saber o que vocês estão achando E também de dicas Sugestões E, é claro Sugestões de outros jogos Pra eu trazer aqui pra vocês Poucas pessoas estão deixando sugestões E eu fico muito agradecida Se vocês deixarem aqui Pra que me ajudar realmente, tá? E, bom, gente Eu vou ficando por aqui Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo